De sexta a domingo, de 27 a 29 de janeiro, acontece em Batatais, 37º encontro regional de Santos Reis na região. A estrutura é montada aqui no alto da Vila Cruzeiro, em frente à igreja de Santos Reis. As barracas já estão sendo montadas aqui. Está montando aqui atrás de mim, que tem bastante barraca, mas aqui na frente também, até em cima, lá em cima, tudo monta barraca. Vai vir mais ou menos 50, 60 barracas. Aí vende tudo, tem a área de alimentação que fica lá dentro das tendas da festa. E aqui descendo por fora aqui, é loja, é roupa, é calçada, é panela, é um monte de coisa. E a alimentação é lá dentro da barraca. Agita a cidade, né? Agita. O fim de semana agora vai agitar muito Batatais, se Deus quiser. E esperar que faça um tempinho bom para nós fazermos uma festa bonita, né? A participação é gratuita, né? Gratuita, não paga nada. O almoço para todo mundo, liberado no domingo aqui, para todo mundo. E é que nem nós fazemos namoradinhas. Só que namoradinhas dão almoço e mais pão com carne, aqui é só almoço. Mas é para todo mundo, não é só para companhia de rei, não. O pessoal quiser vir almoçar aqui, pega a ficha aqui com nós, aqui já vai almoçar. Na sexta, dia 27, tem show sertanejo de música raiz e baile com a caravana do Santana, a partir das 19h30. No sábado, dia 28, a partir das 19h30, haverá uma procissão, que sairá da Capela de Nossa Senhora, aparecida no bairro de Vila Cruzeiro, até a Igreja de Santos Reis, onde será celebrada a missa pelo padre Marcos Roberto Carlos. Após a celebração, será realizada a abertura oficial da festa, seguida de apresentação das companhias de Santos Reis. Já no domingo, dia 29, a partir das 9h da manhã, ocorre o encerramento da festa, com as apresentações de companhias da cidade, da região e de outros estados, e também o encerramento com o baile forró folclórico. Trata-se de um evento importante, que trabalha o fortalecimento cultural dessa tradição que o município possui. O evento é realizado pela Associação Folclórica de Batatais, em parceria com a Prefeitura Municipal. E a entrada é gratuita. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, Rádio e TV Claretiana.